E pega a pipoca, meu amor, porque hoje tem vídeo de novidades de farmácia. Por quê? Porque a dona Nívia não para e a gente ama tudo isso. Então se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, eu sou a Joyce. E bora então que a gente já vai começar aqui no Zoom. Eu já vou começar te mostrando estes dois lançamentos da Nívia. Dois, gente, porque eu tenho dois aqui em mãos. São três lançamentos desta linha. Fiquem tranquilos, tranquilas, que assim que eu encontrar, já vai ter vídeo no canal. Vocês sabem que a gente vem assim a jato, né? Esse vídeo está sendo gravado hoje, está sendo editado hoje e será publicado ainda hoje. Então vamos lá para o Zoom. Bom, esse daqui é um dos lançamentos e um dos que eu achei realmente sensacionais, que é o Aqua Rose. Aqua Rose? Aqua Rose? Acho que é a Aqua Rose, porque não tem acento, né? Ele é um 3 em 1, é um sabonete esfoliante e uma máscara facial. E como a Nívia gosta de lançar produtos assim, né? Que seja assim um tudo em um. Esse aqui, ele contém argila branca e ácido hialurônico e água de rosas. Ele é indicado para todos os tipos de pele. Já vou te mostrar aqui no Zoom a textura dele, porque é bem bacana da gente conhecer. E a promessa dele é a seguinte. Limpar profundamente e remover impurezas, ajudando a desobstruir os poros. E o valor dele, gente, diretamente da Droga Raia, já vou te contar aqui, ele saiu por R$35,90, mas com o desconto da Droga Raia, deu R$28,72, tá? Esse 3 em 1. Agora então, vou te mostrar o segundo lançamento, que é esta água aqui também, que é um miste facial hidratante. E olha que bacana, gente. Eu achei muito bonita a proposta. Vocês lembram que a Nivea tem desta linha, assim, com essa mesma rosa aqui na frente? Tudo tem aquele... o meu sabonete que eu amo de paixão, que é o micellar, né? Com água de rosas também. E é com uma proposta bem parecida de ter água de rosas na composição. Então eu não sei se veio aí pra fazer parte da família, mas enfim, amei, tá? Já estou amando essa linha aqui. Esse daqui é com água de rosas orgânica, contém 150ml. Também é pra todos os tipos de pele. E a proposta é bem interessante, ó. Spray de refrescância a qualquer momento do dia. Ou seja, tu podes utilizar como uma água termal, como aquelas aguinhas da beleza também, que tu vais aplicar ali na tua pele, só pra hidratar a pele. Achei incrível a Nivea trazer uma proposta de produto assim. Hidrata intensamente e serve como primer e fixador pra antes e depois da maquiagem, tá? Esse daqui tem uma fórmula com água de rosas orgânica, conhecida pelo seu benefício antioxidante. Pode ser usado antes e depois da maquiagem como primer e como fixador. Como fixador eu já vou usar aqui com vocês, porque vocês vão ver que eu já testei ele como primer, quer dizer, antes de fazer minha maquiagem aqui pra vocês. Pode ser aplicado durante o dia, ele tonifica a pele, tem uma absorção rápida, sem deixar a aparência oleosa. Já testei e vou mostrar pra vocês. A gente já fez aí, gente, as nossas primeiras impressões, tanto eu quanto o Joni, deste produto. E eu fiz o teste deste produto aqui pra vocês, tá? Então assim, ó, ele é um produto que é livre, a fórmula é livre de parabenos, livre de silicone, de sulfato, de óleo mineral, de corantes e de álcool etílico. Achei bem bacana isso, porque eu sei que muitos e muitas de vocês pedem, né, que a Nivea tire aí óleo mineral da composição. E este aqui também, tá, gente? Este produto aqui também, ele é livre de parabenos, silicone, sulfato e álcool etílico. Deixa eu colocar os dois juntos aqui pra que vocês possam ver. São lindas as embalagens, é uma novidade assim, ó gente, quentíssima de farmácia. Vocês lotaram o meu direct do Instagram, e eu só tenho realmente que te agradecer e te dizer que se tu foi uma dessas pessoas, coloca pra mim aqui nos comentários, porque eu simplesmente amo, gente. Vocês me avisam, eu saio assim ó, voando atrás, e o produto, gente, foi pedido ontem, já está indo pro ar hoje, porque chegou hoje na farmácia, já tá indo pro ar hoje, então assim, eu sei que nesse momento do vídeo eu tô merecendo o teu like, né? Então, deixa o teu like registrado aqui pra mim. E é claro, se tu ainda não for inscrito aqui no canal, eu já te convido, né, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, e bora ficar comigo lá no Instagram. Também é muito importante, porque lá no Instagram a gente fica um pouco mais pertinho. Então vamos lá, gente. Vamos passar pra aplicação do produto? Vambora pra aplicação do produto. Oi pessoal, tudo bom? Ó, isso é uma novidade aqui de farmácia, e ela me fez ir correndo buscar, tá? Pra testar. E já vai ter vídeo hoje pra vocês, tá? Aqua Rosé, sabonete, esfoliante, máscara facial, 3 em 1. Ele promete, limpa profundamente, remove impurezas, vou fazer o teste agora, tá? Vamos lá, bora. E tem uns grãozinhos de areia, é esfoliante mesmo. Não é de areia, né, mas parece, sensação. Pessoal, a primeira impressão é que, realmente, ele esfolia, deixa a pele cega, tava bastante oleosa, tá? Tava vindo da academia, ela fez ir na farmácia, buscar, pra testar pra vocês, tá? Então ela tava bem oleosa, bem suada, bem engordurada, até. É um toque gostoso, tá? Pessoal, a fragrância é boa, tá? O toque é bem gostoso. E eu vou ver agora, o que que acontece, se eu começar a suar, se vai ser aquelas gotinhas, sabe, da pele limpa, só pelos poros, vamos ver se realmente abre os poros, né? Vamos ver se realmente faz o que promete. Voltaremos aqui, pra dar o veredito, num próximo vídeo. Tchau, pessoal. Depois do Jônia testar, né? É claro que lá venho eu testar os produtos, então. Primeiro produto que eu vou testar com vocês é o mesmo que ele testou, que é o 3 em 1, sabonete esfoliante e máscara facial. Então ele é três produtos num só. A gente fala mais sobre ele agora, durante o vídeo, né? Provavelmente falamos antes, então, enfim, não vamos deixar esse vídeo muito longo, porque é algo bem prático. Vamos ver agora aqui a textura dele e a fragrância. Uma fragrância bem suave, tá? Uma fragrância, assim, de flores. Acho que uma fragrância de rosas, digamos assim. Vou lavar o meu rosto aqui e vocês vão acompanhando aí que a edição vai acelerando pra nós todo esse processo. Bom, gente, primeira coisa, não faz espuma, ó. Mas vocês vão conseguir ver aqui na minha pele bem nítido os grãozinhos e pra mim são partículas de argila, tá? Eu vou ler um pouquinho mais agora sobre o produto, né? Mas provavelmente seja exatamente a argila. E assim, ó, muito gostoso. Uma esfoliação super suave. Agora vamos ver lavando o rosto, então, no meu tipo de pele, que é um tipo de pele mista, mais pra seca, no verão mais pra oleosa. Enfim, né? Vamos ver agora. Vou só lavar o rosto aqui e vocês vão acompanhando aí. Vamos lá, então. Pele bem molhada. E olha, gente. Vamos ver agora. Deixa eu secar bem pra contar pra vocês aqui minha primeira impressão do produto. Ó, gente, vamos tocar aqui na pele pra gente ver de perto, tá? Olha. Ai, gente, a pele fica macia. Nossa, a pele fica macia, macia, maravilhoso. Olha, um dos melhores sabonetes que eu já testei da Nivea. Fragrância deliciosa, bem suave. Não fica aquela aparência de fragrância de rosa, sabe? Que eu não sou muito, assim, de fragrância de rosas. Então, eu amei. Ai, eu amei. Minha primeira impressão foi maravilhosa do produto. Olha, gente. Fica uma pele bonita, uma sequinha, olha. Ai, gostei. Luminosa, viçosa. Vou ali pegar o outro produto pra contar mais pra vocês sobre ele. E o outro produto, então, é um miste facial com água de rosas orgânica. Ele é pra todos os tipos de pele. Ele é um spray de refrescância a qualquer momento do dia. Hidrata intensamente. Ele serve como primer e fixador pra antes e depois da maquiagem. Mas, na minha opinião, assim, pelo que eu tô vendo aqui, tá? Ele é um produto que tu não precisas estar com a pele maquiada pra aplicar. Tu pode simplesmente ali querer uma hidratação. E agora, pro verão, gente, isso aqui é fantástico. É interessante também salientar aqui pra vocês, que eu já devo ter falado, mas salientar aqui pra vocês, que ele é livre de parabenos, livre de silicones, de sulfato, de óleo mineral, de corantes e de álcool etílico. Então, realmente, muito interessante esse produto, tá? Eu vou aplicar ele, gente, antes da minha maquiagem. E vou aplicar ele com vocês também, depois da maquiagem, pra contar tudo. Deixa eu contar aqui primeiro pra vocês a minha primeira impressão. Eu já tive a primeira impressão, gente, porque já no carro, vindo da farmácia pra cá, realmente já fui aplicando pra ir testando, né? Ah, eu não podia me aguentar, né, gente? Mas, enfim, vamos lá. Ele disse que é pra aplicar 20 centímetros, mas eu e outra. Tô aplicando bastante produto, tá? Não precisa ser tudo isso. Mas pra gente ter, realmente, assim, uma impressão. A fragrância é muito gostosa, muito gostosa mesmo. E desculpem, gente, minha voz, assim, né? Porque a sinusite, ela não quer me deixar. Mas tudo certo. Vamos lá. Vamos esperar secar aqui. Hoje tô secando, assim, bem manual, né? Podia ter pego um ventiladorzinho aqui pra ficar mais interessante a nossa rotina. Mas... Ai, gente, é um vídeo bem mão na massa, tá? Eu tô gravando, vai ser postado hoje. É aquela coisa, assim, sabe? Vapt-vupt. Ai, e deixa eu mandar, gente, um coração aqui pra nossa edição, que assim, ó, arrasando, fazendo aí, editando pra gente em pleno sábado, né? Hum, de última hora, com o vídeo de hoje, já tava pronto. Enfim, coloca isso pra nós, edição, que merece aí, Gabi. Obrigada, tá? Beijo. E assim, ó, gente, eu acho que precisava ter sido um pouco menos de produto mesmo, tá? Porque não tá secando. Mas no carro eu vi, eu apliquei três borrifadas. Ah, tá secando aqui, ó, gente. Olha, fica linda a pele, tá? A pele fica com esse vício aqui, fica bem hidratada, mas ela fica sequinha, sabe? Ela fica viçosa, mas sequinha. Eu vou agora, gente, aplicar esse produto depois da maquiagem, então vou fazer minha maquiagem, porque ele é incrível como pré-maquiagem e também como pós-maquiagem. Então vamos ver isso ao vivo ali, né? Pra gente ver se realmente vale a pena, se não vale a pena, se vai escorrer a maquiagem ou não. Não sei disso enquanto estou gravando aqui, mas a gente já vai saber juntos e juntas. Bom, já que eu saí lá do banheiro com vocês e o último passo que eu fiz foi aplicar esse miste facial hidratante com água de rosas orgânica, agora nós vamos aplicar, então, esse miste depois da maquiagem como um pós-maquiagem, né? Como um fixador de maquiagem. E agora vamos aplicar, então, aqui, juntos e juntas. Ai, gente, a fragrância é muito gostosa, tá? É muito gostosa essa fragrância. Olha, gente, minha pele ficou bem viciosa, bem luminosa. Puxa um zoom aí pra nós, edição, pra que eles possam ver de pertinho. Ó, não escorreu a maquiagem, tá linda, perfeita e ficou mais radiante, sabe? Deu aquela renovada mesmo que as brumas faciais fazem pela pele e pela maquiagem principalmente, né? Quando a gente aplica, então, uma bruma por cima da maquiagem é só pra trazer esse viço de volta pra pele. Amei! Tem, né, nessa família aqui de produtos, tem o creme hidratante, eu acho que é um gel hidratante facial. Pelo que eu vi ali, eu já tenho a foto dele, enfim, já está encomendado. Fiquem tranquilas e tranquilos que assim que lançar, vocês sabem que a gente vem aqui com o vídeo a jato, mesmo que não seja dia de vídeo nesse canal, a gente vem mostrando este produto. Bom, o mist, gente, eu não falei pra vocês o valor do mist. O mist saía R$39,90 com desconto, ele saiu por R$31,92. Vocês sempre me perguntam, né, sobre como é que eu faço pra ter desconto na Droga Raia. Eu baixei, gente, aquele aplicativo, tá? E esse vídeo não é patrocinado, bem pelo contrário, tá? A gente não tem nada de publicidade, é só pra realmente auxiliar aí quem quer, né, também adquirir os produtos com mais desconto. Eu baixo o aplicativo e aí eu vou ali num lugarzinho que diz ofertas, no site, no aplicativo da Droga Raia, e eu ativo todas as ofertas. No final da minha compra sempre tem vários descontos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, pra que vocês possam ver aqui no zoom, ó, o desconto que sai. Acho que aqui dá pra vocês verem, ó, Nivea Mist Facial com água de rosas, ó, de R$39,90. Deu R$7,98 de desconto, saiu por R$31,92. Acho que realmente, né, vale a pena ativarmos aí essas ofertas da Droga Raia. Quero ainda falar pra vocês um pouquinho sobre este produto aqui. Quero contar pra vocês o seguinte, ó, ele é o Nivea Aqua Rosé 3 em 1 sabonete, esfoliante e máscara facial. Eu vou testar ele como máscara também, tá? Como esfoliante, gente, ele é incrível, vocês já viram ali na aplicação. Fórmula enriquecida com argila branca, ácido hialurônico e água de rosas. E água de rosas orgânica, conhecida pelo seu benefício antioxidante. Limpa profundamente e ajuda a desobstruir os poros, remove as impurezas e purifica a pele sem ressecar. Exatamente esta sensação que eu tive sem ler, gente. Eu não li aqui atrás quando eu falei pra vocês lá no banheiro. Olha eu apontando pro banheiro aqui do estúdio, né? Bom, enfim, ele revitaliza a pele para um brilho natural e é exatamente isso que acontece, tá? Ele é indicado pra todos os tipos de pele. Vocês viram ali o Jôni usou e gostou demais. Tu podes utilizar ele no rosto, no pescoço e no colo. Ele é muito maravilhoso. E a indicação da marca, gente, é que a gente usa de duas a três vezes por semana. Aplicar sobre a pele seca quando quiser fazer máscara facial e deixar de três a cinco minutos. Pra uso diário eles dizem que é como esfoliante pra nariz, testa e queixo. E como sabonete eles dizem pra aplicar todos os dias. Qual é a minha indicação? Como ele tem uma argila branca, como ele faz esse tipo de esfoliação, eu te digo assim, usa no máximo duas vezes por semana, mesmo que tu tenhas aí uma pele mais oleosa, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar bastante, mas lembrem sempre, não esfolem a pele de vocês. Usar esfoliante em excesso acaba esfolando a pele. Então, gente, o que faltou aqui eu mostrar pra vocês neste vídeo, né? Ah, gente, assim, ó, eu estou realmente muito empolgada com a chegada desse outro produto que é o creme hidratante. Já deixem aqui pra mim nos comentários se vocês sabem onde está a venda pra que eu possa ir buscar. Eu quero demais fazer esse vídeo pra vocês, tá? Enfim, quero muito conhecer esse produto. E aí, essa textura aqui merece vir, né, pro nosso zoom. E olhem só, gente, é uma textura, ele é meio rosinha, não sei se vocês conseguem ver bem aqui. Ele é meio rosinha e ele tem umas partículas, ó, que vocês conseguem ver aqui nessa câmera de zoom. Estão conseguindo ver ali aquelas bolinhas? São as partículas esfoliantes que creio eu, gente, que seja exatamente essa argila, né, que dá essa densidade ali e ela vai se esfarelando, sabe? Parece assim que tu tá aplicando um pouquinho de açúcar na pele e realmente eu gostei demais. A fragrância desses produtos, gente, é deliciosa, tá? E não é aquela fragrância forte de produto de rosas. Não, bem pelo contrário. É um produto bem suave. Já quero te deixar dito aqui que nós tivemos, gente, vídeo de lançamentos também da Nivea nessa semana que é desse trio aqui maravilhoso que está em teste. Nós voltaremos a falar sobre ele na próxima semana que é os 15 dias de uso dos três protetores faciais da Nivea. Gente, eles têm tecnologia asiática, eles são fabricados na Tailândia. Então, assim, realmente assistam esse vídeo, tá? Tô mostrando aqui pra vocês no zoom, tô mostrando aqui pra vocês na câmera principal, mas é pra que realmente vocês vejam esse vídeo, assistam, gente, confiram, tá? Demais. E realmente, que produtos incríveis. Vou deixar linkado aqui pra que tu assistas esse vídeo porque vale demais apenas. se tu gostou desse vídeo, lembra de deixar o teu like registrado se tu tens aí um amigo, uma amiga que também vai amar conhecer essa novidade da Nivea. Já lembra de compartilhar e enviar pro WhatsApp pra aquele amigo, pra aquela amiga que vai vir aqui conhecer o nosso canal ou até aqueles que já conhecem, mas que merecem também ficar sabendo que tem esse super lançamento. Aliás, estes super lançamentos da Nivea. Se tu ainda não fores inscrito aqui no canal, lembra de te inscrever, ativa o sininho de notificações e tu já sabe, né, eu mereço muito que tu deixe aqui nos comentários um coraçãozinho aqui pra mim. Deixa aqui o teu amor, me conta se tu gostou desse vídeo porque assim, gente, esse vídeo foi realmente feito assim pra vocês com muito amor, com muito carinho, a jato, no mesmo dia pra que vocês pudessem ter em primeiríssima mão essas novidades da Nivea. Então se tu gostou desse vídeo, lembra de deixar o teu like por hoje é isso, gente, um super beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo. e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!